Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a saudade é grande. Não vejo a hora de voltar da aula presencial para vocês, mas enquanto esse momento não chega, vamos falar aqui de Brasil, período joanino, independência e também o império, certo? Fazer uma revisão dos principais temas que interessam para vocês, inclusive para vestibulares e Enem, certo? Vamos lá então. Vou começar falando sobre a fuga da corte portuguesa para o Brasil. Dom João foge para o Brasil por quê? Por causa do bloqueio continental do Napoleão. Ele não vai acatar o bloqueio, claro, dependia economicamente da Inglaterra e por isso o Napoleão manda invadir Portugal. E a corte foge para o Brasil com escolta marinha britânica, que não foi de graça. A Inglaterra vai exigir o quê como contrapartida? Comércio com o Brasil e com privilégios tributários, certo? Muito bem. Chegando ao Brasil, contemplando as reivindicações britânicas, Dom Pedro vai assinar a abertura dos portos às nações amigas em 1808. Acabando com o monopólio comercial de Portugal, sou o Brasil, estabelecendo o livre comércio. Muito bem. Também vai assinar o alvará de liberdade industrial, permitindo o desenvolvimento da atividade industrial no Brasil. Mas ela não vai ter muito sucesso. Por quê? Porque logo depois, em 1810, vem o Tratado de Comércio e Navegação, que vai estabelecer privilégios tributários à Inglaterra, facilitando a entrada de seus produtos no Brasil, pagando em taxa de apenas 15%, enquanto os portugueses pagavam 16% ou outros países 24%. Não haverá condições de concorrer industrialmente com a Inglaterra. Muito bem. Por esse motivo, a nossa indústria tem ali um pequeno ensaio, mas não vai adiante. Em 1815, com a derrota de Napoleão, acontece o Congresso de Viena. E é nesse contexto que o Brasil vai ser elevado à condição de reino unido a Portugal. E esse, o reino unido de Portugal, Brasil e Algarve, tem capital não em Lisboa, e sim no Rio. Nossa, então a vida melhorou muito no Brasil? Olha, para o Rio de Janeiro, a vida vinha melhorando para muito desde 1808. Mas para províncias mais periféricas, a vida piorou. Pelo seguinte, vamos pensar em Pernambuco, certo? Antes de 1808, pagavam altos impostos para Lisboa e não tinham retorno dos impostos que pagavam. Depois de 1808, pagavam altos impostos para o Rio e não tem retorno dos impostos que pagavam. Pois então, só que tem agora uma diferença. Os impostos aumentaram muito. Para instalar a corte no Brasil, Dom João elevou muito a carga tributária interna. Isso leva a uma revolta em Pernambuco, a chamada Revolução Pernambucana, ou a Revolta dos Padres. Um movimento das elites agrárias e também de setores urbanos, contra os altos impostos, contra o centralismo político e contra esse regime político autoritário. Temos ali ideias liberais, certo? Mas também interesses muito claros de fazendeiros que viviam um contexto de crise econômica por causa da concorrência com o açúcar da Jamaica e o algodão do sul dos Estados Unidos. Eles vão chegar a fundar uma república independente em Pernambuco. Estava na época acontecendo a independência da América Espanhola, os países vizinhos aqui. E isso obviamente que incentivava Pernambuco também a lutar por um regime republicano. Mas que vai ser depois reprimido rapidamente pelas tropas joaninas. Muito bem. Temos aí uma série de melhorias no aspecto da cultura para adaptar o Rio a chegada à corte. Tem faculdade, a imprensa reja, com o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro. Teatro, biblioteca, escola de Belas Artes. Vem para cá a missão artística francesa liderada por Jean-Baptiste Debré. O homem que vai deixar um importante acervo iconográfico sobre o Brasil da época. E que vai também introduzir o neoclassicismo no campo das artes. E o Jardim Botânico para o desenvolvimento de pesquisas sobre potencial econômico da flora brasileira. Bom, em 1822 tem o movimento de dependência. Que é uma reação das elites agrárias sobre a aderência de José Bonifácio de Andrada, o patrão da independência. Aproximando-se da figura de Dom Pedro. Pedindo para que Dom Pedro ficasse no Brasil. Justamente porque a revolução do Porto de 1820 exigiu que a corte voltasse para lá. Dom João voltou. Voltou todo mundo para lá da família real. Mas Dom João deixou aqui Dom Pedro como príncipe regente. Se houvesse um movimento de independência, que Dom Pedro estivesse aqui para liderar. Portugal poderia perder o Brasil. A família de Dom João, a dinastia de Bragança, não. Pois então, acontece que a revolução do Porto, que vai acabar com o absolutismo em Portugal. E criar lá uma monarquia parlamentarista constitucional. Vai exigir que Dom Pedro também volte. As elites brasileiras fazem um abaixo-assinado para pedir que Dom Pedro ficasse. E Dom Pedro vai acatar esse pedido e vai decidir que fica. Sepra o bem de todos e felicidade geral da nação. Estou pronto. Digo ao povo que fico. 9 de janeiro de 1822, o dia do fico. É o início do movimento de dependência. Mas o que queria esse movimento de dependência? Evitar que o Brasil fosse recolonizado pela Revolução Liberal do Porto em 1920, que queria a volta do monopólio comercial de Portugal sobre o Brasil. Depois, Dom Pedro vai assinar o decreto do cumpra-se, colocando-se acima das autoridades portuguesas, anunciando, inclusive, eleições para a Assembleia Constituinte, dizendo que o Brasil vai ter uma Constituição, independente da Constituição que Portugal havia aprovado nessa revolução, até que acontece o grito de 7 de setembro, marcando a ruptura com Portugal, e depois a coroação, certo? Dando fim a esse ensaio de ruptura. Muito bem. Mas não se ganha a independência de um país na base do grito. É preciso do reconhecimento de outros países. Bom, os Estados Unidos vão reconhecer em 1824, na época o presidente James Murray, da doutrina Murray, América para os americanos, reconhece a nossa independência, interessados, claro, no livre comércio que tinham com o Brasil desde 1808, e que estava agora ameaçado pela Revolução do Porto. O Brasil vai ter o reconhecimento português, certo? E vai pagar uma indenização a Portugal com o empréstimo britânico, o que coloca o Brasil aí numa grave dependência financeira na Inglaterra. E essa dependência financeira vai se transformar numa dependência também comercial, porque para a Inglaterra reconhecer a nossa dependência, o Brasil vai ter que renovar o Tratado de Comércio e Navegação de 1810, que concedia privilégios tributários aos industrializados inglesos aqui no Brasil. O Brasil roube politicamente com Portugal, mas se torna dependente economicamente da Inglaterra. A gente vai ter aí já no início, em 1823, eleição para uma Assembleia Constituinte. Em maio ela começa a trabalhar, em setembro ela é fechada por Dom Pedro. Ela vai ser dissolvida no episódio conhecido como Noite da Agonia, porque o projeto de Constituição da maioria dos deputados previa a separação de poderes. Então Dom Pedro vai outorgar a Constituição, impondo de modo autoritário, uma Constituição ao seu gosto, que estabelecia o poder moderador exclusivo do Imperador e que dava a ele o controle sobre outros poderes. Havia também o Estado Unitário, ou seja, não havia autonomia às províncias. Os presidentes de província eram nomeados pelo Imperador. O Padroado, ou Padroado Régio, era a relação que existia entre Estado e Igreja. A Igreja Católica era oficial no Brasil, mas ela estava submetida ao controle do Estado. E o voto era censitário, o voto das elites. Contra essa Constituição, elitista por causa do voto, conservadora por causa do padroado, centralista por causa do unitarismo e autoritária por causa do poder moderador e a outorga, houve a Confederação do Equador. Um movimento que queria tornar Pernambuco e outras províncias do Nordeste independente através de um regime republicano liberal. O movimento foi reprimido e no final tivemos a execução de um dos principais líderes, o Frei Caneca. O governo de Dom Pedro é todo um governo de crise. Há crise financeira por conta do crescente endividamento, que vai ter como fato mais emblemático o fechamento do Banco do Brasil em 1829, mas junto com isso há crise política, que vai ter como fato maior o assassinato de um dos maiores opositores de Dom Pedro, o jornalista Líbero Badaró. As suspeitas caíam sobre Dom Pedro. E isso fazia a oposição se articular cada vez mais contra ele. Ele chegou até a viajar para Minas Gerais para ver se a situação, amenizar para ver se a poeira baixava. Quando ele volta, os seus apoiadores, a minoria do chamado Partido Português, que defendiam esse autoritarismo de Dom Pedro, vai organizar uma festa. E nessa festa acontece um grande quebra-pau. E esse quebra-pau se estende para a cidade do Rio de Janeiro, transformando-se numa guerra civil. Episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Para tentar acalmar os ânions, Dom Pedro vai tentar formar o ministério, só com o integrante da oposição do Partido Brasileiro, que era a maioria entre as elites políticas naquela época. Só que esse ministério não vai governar em consonância com ele. Em duas semanas ele demite o ministério e forma o ministério só com membros do Partido Português. A situação política vai ficar mais tensa, se agrava ainda mais. E Dom Pedro, então, vai abdicar. Ele abdica em nome de seu filho, o Dom Pedro II, que tinha só cinco anos de idade. A Constituição previa que até que ele atingisse a maioridade, o Brasil seria governado por uma regência. Três regentes escolhidos pelo Congresso Nacional. Vamos falar da regência agora, então. A gente precisa lembrar que inicialmente tem uma regência trina provisória, dois meses e pouco. Aí depois se elege a regência trina, permanente. Mas depois vai ter uma mudança, em 1864, onde a regência trina passa a ser una, um só regente. Vamos lá, então. Olha só. Os partidos iniciais eram três. Os restauradores queriam restaurar o primeiro reinado. A volta de Dom Pedro. Os liberais moderados defendiam aquele centralismo político que havia, nas mãos das elites de Rio, São Paulo e Minas, com poucas reformas descentralizadoras. Já os liberais exaltados defendiam uma maior descentralização. Vejam, então, que o debate político está em torno do centralismo ou da descentralização. Depois de 1864, quando morre Dom Pedro lá em Portugal, os restauradores vão deixar de existir. E é assinado o ato adicional de 1864, a principal reforma da Constituição do Império. E esse ato vai dividir aqueles que queriam maior centralização e aqueles que queriam maior descentralização. Bom, os centralizadores são os regressistas, também chamados de conservadores. Os descentralizadores são os progressistas, também conhecidos como liberais. Olha só. Os liberais ou progressistas, antes de chamar os liberais exaltados, eles vão dominar a regência de 1831 até 1837. É o chamado avanço liberal, com algumas reformas descentralizadoras. Como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, que é uma milícia civil formada nos municípios, onde o chefe é eleito pela elite municipal. Ou seja, descentraliza-se o controle sobre a ordem pública, nas mãos das elites municipais. Que também vai poder eleger o juiz de paz, que é uma espécie de juiz e delegado, a partir de 1832, com o Código de Processo Penal. Vamos ter também, em 1834, o ato adicional. Ato adicional de 1834. Aquele que transforma a regência de Trina para Una. Mas também vai criar as assembleias legislativas provinciais, dando maior autonomia política às províncias. Aí nós vamos chegar à eleição de um regente único, o padre Feijó. O padre Diogo Feijó. Mas é nesse contexto que acontecem as revoltas da regência. Ele não vai conseguir controlar essas revoltas. Isso marca a crise dos liberais. E aí teremos a ascensão dos regressistas ou conservadores, com a regência do senador Araújo Lima. Que vai aprovar, em 1840, a lei de interpretação, ou lei de interpretação do ato adicional. Ou ainda, lei interpretativa. Essa lei vai reduzir o poder de legislar das assembleias legislativas provinciais. Reduzindo a descentralização, tendo ali um pouco mais de centralismo. Bom, mas esse governo conservador ou regressista também não conseguiu conter as revoltas. E aí os liberais aproveitaram para criar uma campanha. Para antecipar a maioridade de Dom Pedro II com apenas 14 anos. Seria uma forma de pacificar as revoltas. E nisso conseguiram até o apoio de alguns conservadores. E deram um golpe da maioridade. Colocando Dom Pedro II no trono, com apenas 14 anos de idade. Sem que houvesse uma reforma constitucional. E claro, que convidando Dom Pedro para assumir o governo, ele vai governar com o apoio dos liberais. Os liberais arrumam então esse jeitinho de voltarem ao poder. Agora, o ponto mais importante da regência são as revoltas. A guerra dos farrapos, ou revolução farroupilha, é um movimento elitista. Estanciêros, produtores de charque, reclamavam dos altos impostos sobre o charque. Vão acabar tornando o Rio Grande do Sul independente. Chegam a fundar uma república temporária em Laguna. A República Juliana. E no final o movimento acaba com o Acordo de Paz. É o único movimento que termina dessa forma pacífica. O Tratado de Poncho Verde. Que vai anistiar os revoltosos e vai reduzir o imposto. Temos a Sabinada, na Bahia, que é o movimento liberal, urbano. E que vai proclamar uma república, a República Bahiense. Mas não tinha a intenção de um separatismo permanente. Seria uma república provisória. Até a maioridade de Dom Pedro II. Vai ser reprimido pelo governo. Muita gente presa aqui. Nós temos aí a Cabanagem no Pará. O movimento dos cabanas. Ou seja, ribeirinhos, mestiços, pobres. Que vão chegar a tomar o governo de Belém. E vão ser reprimidos violentamente pelas tropas do Império. 30 mil mortos na Cabanagem. A Balaiada é um movimento também das classes populares. Temos aí artesãos, vaqueiros, quilombolas. Tentando tomar São Luís. Mas não conseguem. O movimento acontece mesmo no interior. Onde eles tomam a segunda cidade mais importante. A cidade de Caxias. E esse movimento vai ser reprimido por Luís Alves de Lima e Silva. Que depois disso vai receber o título de Duque de Caxias. Por causa da repressão abalaiada na cidade de Caxias. Agora, de todos os movimentos. O que mais chama a atenção, pelo seu aspecto peculiar, é a Revolta dos Malês. Uma revolta de escravos muçulmanos. Contra a escravidão e a imposição do catolicismo. O movimento foi delatado por uma integrante. E aí foi facilmente reprimido. Certo? Tanto pelo Exército, como pela Guarda Nacional de Salvador. Vamos falar do Segundo Reinado agora. Vamos falar sobre a economia. Bom, o produto mais importante da nossa economia é o café. Desde a regência. Ele começa no Vale do Paraíba, onde usava mão de obra escrava. Quando chega ao Oeste Paulista, principalmente depois de 1850. Com a lei Eusébio de Queiroz, que acabou com o tráfico de escravos. Começa a grande migração. Aí nós temos a predominância da mão de obra livre e assalariada do imigrante. Então, olha só. Vale do Paraíba, mão de obra escrava. O Oeste Paulista, mão de obra de um imigrante, trabalhador livre. E nós vamos ter também o desenvolvimento da malha ferroviária. Para levar o café do interior até o Porto de Santos. Ou mesmo ao Porto do Rio de Janeiro. Haverá um surto industrial no Brasil. A Era Mauá. O Brasil, sim, vai ter condições de se industrializar. Até porque teremos agora uma mudança das políticas, da política tributária, em relação à taxa de importação com a Inglaterra. Certo? O que é isso? Olha só. Aquele acordo lá, em que a Inglaterra pagava taxa só de 15%, vai vencer em 1842. Em 1844, temos tarifas protecionistas. As tarifas Alves Branco. Que elevam taxas de importação sobre industrializados ingleses de 15% para 30% ou até 60%. Dando condições da nossa produção interna de concorrer com a Inglaterra. Mas faltava capital para isso, né? O capital vem em parte dos lucros excedentes do café. Agora, uma outra parte vem da lei Eusébio Queiroz. Que proíbe o tráfico de escravos e acaba liberando capital do tráfico de escravos para investimento em indústria. Teremos aí, como principal representante, a figura de Irineu Evangelista de Souza. O homem que vai atuar em linhas ferroviárias, construção de trens e ferrovias também, estaleiro, construção de navios, companhias de navegação, iluminação a gás, telégrafo. Certo? Mas esse surto vai acabar sofrendo um forte impacto negativo com as tarifas Silva Ferraz. Que vão reduzir as taxas de importação e dificultar a concorrência com a Inglaterra. Muito bem. Na política interna, nós temos o Dom Pedro II chegando ao poder com os liberais. Certo? Vai chegar a fazer uma eleição fraudada para ter maioria liberal. As eleições do cacete. Mas aí depois os liberais vêm com um projeto de reforma política para instruir um parlamentarismo. Ele vai destruir os liberais. Os liberais se revoltam. As revoltas liberais de 1942, que acontecem em São Paulo, município de Sorocaba e também em Minas Gerais. Então, município de Barbacena. Esse movimento vai ser reprimido, os líderes serão presos e depois de dois anos anistiados. Em 1847 temos o parlamentarismo às avessas. Um parlamentarismo fake, que não era nada liberal. Por quê? Então é o seguinte, olha só. Não era o povo que elegia o parlamento e o parlamento escolhia o primeiro-ministro e o primeiro-ministro do ministério. Não. O povo elegia o parlamento, com votos censitários, aliás. Mas, acontecia que não era o parlamento que escolhia o primeiro-ministro. Era o imperador. E era o imperador que podia também dissolver o parlamento e convocar novas eleições a hora que bem entendesse. Além de exercer o poder moderador, podendo neutralizar decisões do próprio poder legislativo e do judiciário também. Certo? Muito bem. Vamos ter em 1848 a Revolução Praieira. Os liberais caíram no poder e vão se revoltar contra os conservadores em Pernambuco. É um movimento que ocorre no mesmo contexto da Primavera dos Povos. Momento em que acontecia na Europa movimentos liberais, socialistas e também nacionalistas. Essas ideias influenciam os liberais a escreverem o chamado Manifesto ao Mundo, de 1º de janeiro de 1849, onde eles defendem ideias liberais, como a liberdade de imprensa, por exemplo. Defendem também ideias socialistas, socializar meios de produção no campo, reforma agrária, que era uma estratégia para atacar os latifundiários conservadores da família Cavalcante. Pois então, esse movimento vai ser reprimido em 1850 e aí depois disso o Dom Pedro vai criar a chamada política de conciliação. Deixando claro que os dois partidos vão ter cada um o seu momento de governar, certo? E quando estiver governando, é bom que puxe o saque do governo. Esses partidos aos poucos vão apagando suas diferenças ideológicas e serão apelidados de farinha do mesmo saco, liberais e conservadores. Liberais, quando estavam no governo, eram tão conservadores quanto os conservadores. E os conservadores, quando estavam na oposição, vinham com propostas tão liberais quanto os liberais. Pessoal, vamos falar agora sobre a sociedade. Em 1850 tem a Lei de Terras. Essa lei diz o seguinte, desde 1822 não havia mais concessão de Seis Marias no Brasil. E agora a lei vem para trazer uma mudança mais significativa. Todas as terras sem escritura são do governo, chamadas de terras devolutas. E o governo não vai mais distribuir gratuitamente as terras, vai vender. A terra entra dentro de uma lógica liberal, capitalista, burguesa. Nós teremos também nesse mesmo contexto a Lei Eusébio de Queiroz, que vai acabar com o tráfico de escravos, na época o café se expandia e é especial de mão de obra. Então há o incentivo à grande imigração europeia. Primeiro o regime de parceria. Onde o imigrante tem a sua viagem paga pelo patrão, chega aqui em endividado. Ele tem direito o quê? A uma parte dos lucros, por isso parceria. Só que essa parte dos lucros é menor do que a dívida que ele tem com o patrão. Inclusive dívida por causa dos mantimentos que ele compra junto ao patrão. E aí surge uma espécie de escravidão por dívida. Bom, depois o governo vai intervir nessa relação e criar ali o sistema de subvenção ou o sistema subvencionado. Onde os imigrantes terão sua viagem paga pelo governo e não chegarão aqui com dívidas. E quando ele chega ao Brasil, o contrato de trabalho com o patrão é mediado também, certo? Por órgãos estatais. Teremos aí também um processo de abolição. Que tem a influência das leis feitas pelo Estado? Sim, mas não é só isso. Quais são as leis? Eusébio de Queiroz acaba com o tráfico de escravos. Ventre Livre liberta todos os filhos de escravas, nascidos após 1871. Mas eles devem ficar até os oito anos com o seu senhor. Se o senhor quiser libertá-los após os oito anos, o senhor é indenizado. Ele também tem a opção de não ser indenizado e usar essa mão de obra até os 21 anos de idade. Depois a lei dos sexagenários liberta todos os escravos com mais de 60, criando ainda uma espécie de indenização que o escravo paga ao senhor, trabalhando por mais alguns anos. No máximo até os 65. Uma lei que não vai ter grande efeito prático, porque dificilmente o escravo chegava a essa idade. E a lei áurea, que acaba com a escravidão, mas não cria uma contrapartida de inserção dos libertos na sociedade do trabalho livre. Mas quando a lei áurea é assinada, o Brasil tinha apenas 5% de sua população total de escravos. Isso significa que a escravidão estava entrando em colapso. Sim, por causa da resistência do movimento abolicionista. Certo? Muito bem. Vamos lá agora falar da política externa. Primeiro temos uma ruptura diplomática com a Inglaterra, na chamada questão Chris. Temos também a guerra contra Oribe e Rosas. Aí é um conflito platino. Oribe, certo? No Uruguai e Rosas, na Argentina, tinha uma forte aliança política. O Rosas controlava a navegação sobre a Bacia do Prata, estabelecendo ali uma tributação sobre essa navegação. O que incomodava o Brasil. Mas também tinha a pretensão de expandir o território argentino, formando um grande país, reconstituindo o território do antigo vice-reino do Prata. O Brasil se sentiu ameaçado e enviou tropas para a Argentina para apoiar os opositores de Rosas e derrubar Rosas. Também enviou tropas para o Uruguai para derrubar o Oribe, certo? E colocar no poder seus opositores. Não é uma guerra contra a Argentina nem contra o Uruguai. É uma ação militar cirúrgica apoiando opositores de Rosas e Oribe para tirá-los do poder e permitir com isso a chegada ao poder de aliados de Dom Pedro II. A guerra contra a Aguirre tem a mesma estratégia, derrubar o Aguirre do Uruguai, apoiando seu opositor Venâncio Flores, porque o Aguirre era um aliado de Solano Lopes do Paraguai. E Solano Lopes era o cara que queria expandir o Paraguai sob terras brasileiras, também argentinas, certo? Por isso o Brasil reagiu, acabando com a aliança entre o Paraguai e o Uruguai, destituindo o Aguirre. Bom, mas o Paraguai revidou, atacou o navio brasileiro, atacou o território brasileiro, dando início aí a guerra do Paraguai. Uma guerra que vai ter a tripla saliança, Brasil, Uruguai e Argentina. Pelo menos no início, o Uruguai sai, a Argentina também vai sair da guerra. No final o Brasil fica sozinho contra o Paraguai. O Brasil vai fazer uma campanha para o alistamento de voluntários, onde a maioria é escravo, ofertado, alistado pelo seu senhor, com a promessa de alforria e a indenização ao senhor pelo Estado, certo? No final o Brasil vence a guerra contra o Paraguai, o Paraguai vai ser destroçado, né? Um grande genocídio, morte de 60, 70% da sua população. E nós teríamos aí um aumento da dívida externa, da dependência econômica em relação à Inglaterra e também o surgimento da questão militar. Militares que voltam como heróis da guerra, mas que não têm direito de ser eleito a qualquer cargo político no Brasil e que também não podem manifestar opiniões políticas na imprensa. Temos um contexto de grave crise após a guerra do Paraguai. Essa crise tem aí a questão religiosa, onde o Papa proíbe o clero de parto da maçonaria, mas o Imperador era o chefe da maçonaria. E diz o seguinte, a decisão do Papa, a bula sílabos de 1864, não deve ser acatada no Brasil. A igreja no Brasil se submete ao Estado. O Imperador diz que essa bula não vale no Brasil. Mas dois bispos, o Bispo de Olinda e de Belém, acataram a política papal e passaram a expulsar, certo, de algumas imandades religiosas, religiosos maçons. O Imperador mandou prender o Bispo de Olinda e de Belém. Isso estremeceu as relações com a igreja. O Imperador vai, aos poucos, né, ter o esfriamento do apoio que a igreja dava ao seu governo. Teremos também a questão militar. Os militares queriam o direito de votar e não tinham isso no Império. Por isso defendem uma república. Também defendem a campanha abolicionista. E também lutam pelo direito de se manifestar na imprensa, inclusive sobre assuntos políticos. Teremos militares presos por se manifestar na imprensa, o que acirra a oposição dos militares ao governo Dom Pedro II. Não é à toa que a proclamação da república acontece depois sob a herança de Deodoro, o grande ícone da questão militar. E a questão abolicionista? Olha, vem a Lei Áureo, acaba com a escravidão. Tá, os escravocratas não gostaram disso. Mas o ponto mais crítico na visão desses escravocratas é o fato de se acabar com a escravidão sem indenizar os senhores. E esses senhores, muitos deles, apoiam a causa republicana. São chamados republicanos de 14 de maio. Ocorrendo aí então, certo? Um agravamento da crise do segundo reinado, que vai culminar depois na proclamação da república. Mas aí é assunto para um outro momento. Beijo grande pra vocês e fiquem bem.